Olá meninas, vou fazer mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vou ensinar uma técnica bem diferente pra vocês e uma delas é como se vocês fossem fazer a esmaltação em gel, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, eu deixei a unha da cliente na base, não vou passar só na unha normal, não vou passar base. Eu vou pegar um polidor, eu vou passar bem na unha da cliente. As outras unhas eu já deixei prontas, vou fazer só nessas duas pra vocês verem. Prontinho, vou pegar o álcool 70, vou só dar uma respingada, limpar com um guardanapo ou papel toalha mesmo, seca bem. Deixa a unha da cliente bem fosca, tá meninas? Essa técnica aqui é uma técnica que as meninas fazem com esmalte em gel, só que eu vou fazer diferente, eu vou usar só um produto que vai dar o mesmo efeito. Eu fiz teste na unha das minhas clientes e deu super certo. Agora, próximo passo, eu vou pintar a unha da cliente, eu não tô passando base na unha das clientes que eu tô fazendo essa técnica, tá? Tô pintando direto. O esmalte que eu tô usando na unha da cliente é o Bianco Leite da DNA, eu vou passar duas mãos dele. As duas unhas eu já deixei prontinhas já. Essa unha aqui que tá com o preto, eu usei da Lapogê o couro e usei o Intuição, que é o brilho. É bem linda essas duas cores. Vamos lá, vou passar mais uma mão. Eu vou fazer desenho nessas unhas aqui também, vou fazer uma flor, ensinar você já a fazer uma flor também. O vídeo hoje vai ser um pouquinho mais demorado, mas vocês vão amar a técnica dele. É pra realmente não descascar o esmalte da cliente. Algumas clientes minhas deram super certo aquela técnica do esmalte prata que eu já ensinei pra vocês. Só que assim, meninas, tem cliente que realmente tem a unha oleosa demais, que não tem esmalte que dure na unha. Então, essa técnica aqui vocês podem investir que vai dar super certo. Passei as duas mãos do branquinho, eu vou pegar o branco real da Top Beauty e vou fazer uma francesa, bem larga, que a unha da cliente é maior. Prontinho, fiz a francesinha. Eu já vou tirar o excesso, vou limpar o excesso da unha dela. Vou tirar o excesso. Essa unha aqui vai na cabine, tá meninas, porque eu vou usar um Top Coat em cima, por isso que não vai descascar o esmalte da cliente com facilidade. Eu vou mostrar essa semana as fotinhos das clientes que eu fiz na quinta-feira, que eu pintei a unha e fiz essa técnica. Ontem eu conversei com elas, a unha delas estavam intactas, elas mandaram fotinho pra mim. Então, assim, não precisa você estar investindo em esmaltes caros, esmaltes de gel, é só ter a cabine e o Top Coat. Aqui, tirei o excesso. Eu vou usar a base fosca. Eu comprei a linha da DNA, então eu comprei a base fosca também, eu tô usando ela. Eu gostei, eu já passei no dedo mindinho e no dedão. Eu gostei bastante dessa base fosca aqui da DNA, bem boa também. Eu tenho ela na loja virtual junto com a da Ritz. Vou deixar ficar fosca. Vamos para os desenhos. Bom, a gente vai usar agora os pincel, o pincel 3 zeros, o pincel 2 zero, que é o fino detalhe e o pincel de carga dupla. A gente vai usar o nanquim, que é essa tinta aqui, pra quem não conhece. Ele é pra fazer traço super delicado na unha. Meninas, o papel manteiga eu uso com o guardanapo embaixo, aqui. E eu pego um borrifador de água e deixo ele um pouquinho molhado. Isso mantém a tinta um pouquinho mais molhada e melhor pra trabalhar, tá? Vamos pegar o pincel fino detalhes, tá aqui ele. Depois que sempre que eu acabo de fazer o nanquim, eu lavo o pincel na água e já passo um creme na cerda do pincel, pra ele ficar boa. Vou molhar o pincel na tinta. Vamos começar com a zebra. A zebra encosta o pincel e puxa um risquinho mais fino. Faz o acabamento fino. Um risco, como se um tivesse indo ao encontro do outro, e mais fininho. Quando vocês forem fazer a zebra, meninas, vocês fazem um risco como eu tô fazendo. Vocês não fazem ele tortinho, como se fosse minhoca. Aqui. Prontinho. Eu vou fazer no dedão também, enquanto a base fosca não seca. Só pra lembrar, se vocês forem usar o nanquim, tem que usar a base fosca na unha da cliente, senão o nanquim não dá certo pra trabalhar, tá? Molha o pincel e vai fazendo um risco de um lado e um risco do outro. Fazem uma voltinha bem pequena pra não fazer aquelas minhoquinhas que geralmente algumas meninas fazem. Vou fazer aqui também. A base fosca já secou. Quanto mais em pé trabalhar com o pincel e mais a mão leve, mais bonito o traço vai ficar. Vou molhar aqui de novo. O segredo é só trabalhar com o pincel em pé e a mão bem leve, meninas. O traço fica bem perfeito. Aqui. Prontinho. Já vou lavar o pincel. Não pode deixar o nanquim secar no pincel. E já vou passar um creme, que eu não vou mais usar esse pincel. Lavei o pincel e passei um creme. E vou deixar ele assim até a próxima cliente. Agora vamos com o pincel carga dupla. A tinta que eu vou usar pra fazer a flor vai ser a turquesa da Nature Colors. Eu pinguei uma gota ali grandona, mas já secou. Mais uma gotinha aqui. E vamos lá. A gente vai trabalhar só com a turquesa nessa flor. É uma flor um pouco diferente, só com uma cor. Eu vou começar a fazer primeiro a pétala do canto. Faço uma pétala redonda. Ó, meninas, não tem erro de trabalhar com essa... Com o pincel de carga dupla só com uma cor. Vou fazer a flor aqui um pouquinho maior. Primeiro eu faço a pétala delas, três pétalas. Já venho com o pincel e pinto toda ela. Como vocês podem ver, não tem como errar. Vou fazer novamente mais uma pétala. Sempre começa com a do canto, depois a do meio. E vou fazer aqui mais uma. Pintei ela. Vou lavar o pincel. E vou agora trabalhar com a tinta branca. Vou colocar só uma gotinha aqui. Tem que cuidar sempre nessas gotinhas de tinta que a gente coloca. Que isso economiza bastante. Agora eu vou colocar mais uma gotinha do verde pistache. Também da Naturicolors. Agora eu vou molhar o pincel de um lado. Do outro. Vou dar uma passada. Para tirar o excesso da tinta. Vou encostar e vou fazer meio S. Vou encostar e vou fazer meio S. Encostar e fazer meio S. Vou novamente. Vou encostar e fazer meio S. Encostar. Essa folhinha é bem fácil. Se vocês treinarem bastante. Toda a técnica da carga dupla. É só treino. Aqui prontinho. Já vou lavar. Meninas, o pincel da carga dupla. Essa tinta da Naturicolor. Se ela secar no pincel. Vocês podem jogar o pincel fora. Também. Já passei o creme também. No pincel. E vou deixar ele guardadinho. Na próxima cliente. Antes de eu decorar. Eu só lavo meus pincéis. Agora vamos lá. Nanquim. O pincel. É o pincel 3.0. Eu vou puxar. Um biquinho. Lá em cima. Outro biquinho. E vou fazer. O contorno da flor. Mão leve. E trabalhar só com a pontinha do pincel. Se ficar muito excesso no nanquim. Vocês tiram ele. Aqui. Faz um biquinho lá em cima. Puxa o biquinho. Vem. E faz contorno. Puxa o biquinho. E faz contorno. Vou fazer uma bolinha aqui embaixo. E vou puxar um risquinho bem delicadinho. Do meio da flor. Para baixo. Aqui vou só dar uma arrumadinha. Vou pegar o branco. E vou fazer bolinhas em volta. Vou dar só uma acendida aqui no preto. Prontinho. Vamos lá. De novo. Eu começo bem no meio da pétala. Puxo um biquinho. Esse meu pincel aqui. Deu uma abridinha na ponta. Já arrumei. Puxo um biquinho. Vem com o contorno. A mão bem leve. Eu vou trocar. O pincel. Eu vou pegar o mesmo pincel. Que esse daqui está aberto a serra dele. Aqui. É o mesmo pincel. Agora sim. Só a pontinha. Puxo um biquinho. E desce. Fazendo o contorno. Aqui. Contorno. Nessa primeira pétala aqui. Que ficou muito grossa. Eu vou vir aqui. E vou cobrir. Ó. Vou deixar ela mais fininha. O meu pincel estava meio abertinho. Agora vou fazer a bolinha. E vou fazer os risquinhos. Mão bem leve. E trabalhar só com a ponta do pincel. Prontinho. Agora eu vou fazer. Em volta o pinguinho branco. Agora eu vou pegar o sépia. Vou abrir ele aqui. Vou colocar só um pouquinho do sépia. Aqui na caixa. Na caixa não. No papel manteiga. Vou fazer só um detalhezinho. Bem fininho. Nas folhinhas. Só um detalhezinho. De um lado das folhinhas. Só um detalhezinho. E vou fazer. As bolinhas. Esse acabamento das bolinhas é tudo, meninas. Fica muito lindo o desenho. Só um detalhezinho. Sempre tem que ser com o sépia. Pra dar um contraste na folhinha. Aqui vou fazer as bolinhas. Tá prontinha a unha decorada. Aqui no preto. Onde que ficou o manchadinho. Vou vir arrumar. Tá prontinho. Agora, meninas. A gente vai fazer outra técnica. Essa técnica aqui é dependente de cor de esmalte. De marca, tá? Eu fiz uma unha decorada. Mas vocês podem só pintar a unha da cliente de vocês normal. E vocês podem fazer essa técnica. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar o top coat da DNA. Tá? A gente vai passar na unha da cliente. Cuidam pra não borrar na lateral. E se borrar, já pega o palitinho com acetona e limpa. Vou passar aqui. Aqui já tá seco. Isso agora aqui vai pra cabine, tá? Esse é o top coat. Detalhe, pra tirar o esmalte dessa unha, meninas, não é tirado com acetona. Tem que passar o polidor em cima. E deixar com papel alumínio e algodão com acetona. Antes de ir pra cabine, eu vou tirar o excesso. Se ficar excesso na unha da cliente, vai ficar duro. E depois não vai conseguir tirar. Vai virar uma casquinha na unha da cliente. Então, vocês cuidam pra não deixar nenhuma manchinha desse top coat na cutícula da cliente. Passam com bastante cuidado. Essas quatro unhas aqui que eu passei, elas vão pra cabine. A cabine é a cabine da First Kiss. Que é a cabine LED. E a cabine vai dar um apito. Eu vou segurar agora um pouco a câmera e vou mostrar pra vocês. A cabine vai apitar. Vocês deixem cerca de dois minutos a unha da cliente dentro da cabine. Depois eu já vou mostrar pra vocês qual a técnica que vocês tem que fazer. E assim ó meninas, isso eu não aprendi sozinha. Quem me passou essa dica bem poderosa e eu amei e as clientes de vocês também vai amar. Foi uma manicure minha bem amigona. Olha, e deu o primeiro apito. Foi a Rosângela Moresco lá de Massaranduba. Ela é uma super amigona, sim. E ela passou essa dica. E ela tá cobrando das clientes a mais pra fazer esse trabalho. Eu ainda não tenho ideia do valor de quantos que eu vou cobrar. Mas o certo, porque o top coat ele custa em média de 30 reais. Só que ele rende bastante. Vocês vão usar em muitas unhas. E o esmalte, vocês podem usar qualquer cor de esmalte. Então assim, é bom se vocês forem fazer isso na unha da cliente, vocês cobram um pouquinho a mais. Apagou. Agora só aperta ali de novo. Ele seca super rápido. Ele não demora muito pra secar, não. Mas assim, se vocês forem pintar a unha da cliente normal, vocês fazem um preço. Se for fazer decorada, vocês fazem outra. Então assim, eu não sei realmente quantos que eu vou estar cobrando a mais as minhas clientes. Mas é uma técnica muito boa e vale a pena. E semana que vem, meninas, eu vou também mostrar pra vocês, nessa mesma cliente que eu tô fazendo essa técnica, como que tira esse esmalte da unha dela. Ó, ele apitou mais uma vez. Cada pitada dele dá 30 segundos. Então ele fica mais ou menos uns 2 minutos na cabine. Tem que ser a cabine LED, tá? Acho que se vocês tiverem a cabine UV, também pode ser usada. Eu não testei, não posso falar. Mas na cabine LED eu sei que tá super certo. Vou esperar mais um pouquinho. E eu já vou mostrar pra vocês como que tem que finalizar essa unha. E assim, ó, apagou. Segura aqui, filho. Vamos lá agora, deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou tirar aqui da cabine. Ela tá um pouquinho colante, a unha. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar o álcool 70, novamente. Um pedaço de guardanapo. Vou espirrar o álcool em cima da unha da cliente. Os dedão da cliente, os dois dedão, eu sempre deixo por último. E vou passar... Ó, meninas, dá até medo de fazer isso, né? Mas olha só. Eu vou passar só pra tirar aquele colante que fica do... Do gel, do top coat. Ó. Olha só que legal. E assim, ó, meninas, podem tentar agora pegar um algodão com acetona, passar em cima. Eu até vou fazer esse teste pra vocês verem. E o esmalte fica intacto, intacto, intacto. Ele não sai nada. E sem contar assim, ó. Olha o brilho que ele fica. Ó, algodão com acetona. Vou passar em cima do preto. Olha ali. Intacto. Não sai nada, tá? Então, assim, meninas, já aprendi essa dica. Vou dividir com vocês ela, dessa minha amiga que passou pra mim. E o que vocês puderem passar pra outras pessoas que vocês aprenderem é sempre legal. A gente nunca sabe tudo. E tudo que a gente divide com as pessoas tem retorno pra gente. E lembrando vocês, todo esse material que eu usei, top coat, cabine, tintas, pincéis, eu tenho tudo à venda na minha loja virtual. Espero que vocês gostam e vocês façam muito aproveito dessa dica. Tchau, tchau. Obrigado.